Por que a gente precisa sobreviver ao Bolsonaro? Porque é o risco, o risco de você cometer um erro jornalístico de você, depois ser massacrado na internet, essa é a grande dificuldade. É ser estritamente... É muito importante sobreviver ao Bolsonaro, principalmente como jornalista. Por exemplo, enfrentar uma situação como essa que você está forçando aqui, dentro da minha emissora. Não, eu estou perguntando. Você está forçando uma situação para me constranger. Pode usar essa imagem como você. Eu sou jornalista, seguirei jornalista, atuando da melhor maneira possível. Eu queria saber o porquê que os jornalistas têm uma postura tão agressiva contra o Bolsonaro. Não veja bem, eu não vejo agressividade. Você viu a agressividade nessa entrevista? O que eu vi nessa entrevista foi um comportamento correto. Não, eu vi citação alguma que não era verdade. Absolutamente. A gente só quer um jornalismo honesto, um compromisso com verdade. Nós também, nós praticamos aqui na Record um jornalismo sério. E a gente não aceita constrangimento, muito menos dentro da nossa casa. Nós aceitamos constrangimento. Nós vamos a todos os lugares. Você é tão linda. Obrigada. Pode trazer o candidato quantas vezes você quiser. Obrigada, Cristina. Ele será ouvido ao vivo, como nós fizemos aqui. Com a maior... ... ... ... ...